O Juventude vai querer recuperação, claro que sim. Bola no bochecha, meteu pra Bambam, forte demais. O goleiro saiu, olha o gol do Juventude. GOOOOOOOL! Bambam! Bambam! Você existe, Bambam! Você tá aí, você entrou, o goleiro falhou. O Bambam de perna canhota não quis saber, meteu pro fundo da meta do goleiro. Rodolfo Castro, Bambam! Você é uma grata surpresa nesta tarde. 42 minutos e 50, Bambam empata o jogo. Juventude tá vivo no jogo! O detalhe é ter um para o Juventude, um pro Figueirense. Fala, Pedro! Veio a ligação direta, uma bola do campo de defesa despretenciosa. O goleiro Rodolfo saiu pra tentar o cabeceio e o Bambam foi persistente. Acreditou numa possível falha que aconteceu. O goleiro Rodolfo saiu totalmente errado. A bola passou por cima dele e aí ficou. Frente a frente com o gol. Bambam, a bola e o gol. E com a perna esquerda, ele recebeu o presente e aproveitou. Empata o jogo Juventude e tem tempo pra virada. Agora, Bambam está marcando o seu primeiro gol na Série B do Campeonato Brasileiro. Juventude marca seu quinquagésimo gol, gol número 50. Juventude é o quinto colocado com 56 pontos. É um gol bem no estilo do Bambam, né? Um jogador de contato físico, um centroavante forte e tal. Não desiste, mas errou feio também o goleirão. E ele foi esperto e empurrou o gol pra empatar pro Juventude, diminuindo o prejuízo. Baltar, o Juventude continua vivo na Série B. Cheio de vontade de narrar o gol da vitória. O Juventude merece. Se houver justiça nesse jogo, o Juventude merece. O gol, bola batida! Eu disse! Eu disse! Eu disse! Eu disse! Gol! Do Juventude, do Juventude, do Verdão, do Verdão, do Verdão! Eu avisei ao senhor! Senhor Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro! O Juventude tem alma! O Juventude tem gás! O Juventude tem verdade! E o Juventude tem amor a esta camiseta! O levantamento do lado direito! A bola foi na cabeça! O toque! Rogério! Rogério! Ele tá chegando pra marcar o gol da vitória do Juventude! De virada! Dois para o Juventude, Rogério! Um para o Figueirense! O Juventude tá vivo, muito vivo! Rumo à Série A do Campeonato Brasileiro! E o detalhe do gol é teu, Pedro! A cobrança de escanteio, na insistência, foram um, dois, três escanteios, até que dessa vez deu certo a cobrança do Rogério! E a bola sobrou na área para o Rogério, a cobrança de escanteio do Roberto! E o Rogério apareceu rapidinho dentro da pequena área, conseguiu o desvio! O goleiro Rodolfo aceitou! E o Juventude vira o jogo! Dois a um! Segue a briga pelo acesso! Vai terminar, vai terminar! Acabou! Terminou o Juventude! Mostra a sua força dentro do Alfredo Jacone! O Juventude vence a equipe do Figueirense por dois a um! De virada! E de virada é muito maravilhoso! É muito gostoso! Brasil de Pelotas faz o crime aí em Alagoas! Lá nas Alagoas, Brasil de Pelotas! E o Juventude tá muito vivo na Série B! Pra subir pra primeira divisão do futebol brasileiro! Final de jogo aqui no Jacone! Dois para o Juventude! Um placar, um jogo heróico do Juventude! Um pro Figueirense! Rogério, ele que marcou com o seu segundo gol na Série B! O gol de número cinquenta no Juventude! Juventude, quarto colocado com cinquenta pontos! Rogério é meu craque! O Juventude saiu atrás num gol que deveria ter sido anulado! O lance totalmente, totalmente irregular! A bola saiu e saiu muito no cruzamento, na origem do lance! Pois o Juventude teve forças de virar o Rogue e ganhar do Figueirense! Que o mantém vivo na briga por acesso à Série A! Chega vivo na última rodada pra encarar o Guarani em Campinas! E por isso, o meu voto é para o Rogério! Vejam só como são as coisas no futebol, né? O Pintado colocou uma série de atacantes e tal e não tinha ligação! Não interessa! Interessa é que o Juventude ganhou! E era isso que precisava! Dois a um e o craque pra mim é o Rogério! Dois a um e o craque pra mim é o Rogério!